Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo um vídeo pra vocês como conseguir seguidores no Instagram 2020 que é exatamente dia 1 de julho do 7 de 2020, tá um método bem fácil, bem rápido que se você tem um pouco de vontade, você consegue pegar 50, 100 seguidores por dia, fácil, fácil, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo você tem que entrar aqui no perfil de uma pessoa famosa no caso eu uso essa menina aqui, que eu não sei porquê, mas ela dá bastante seguidores você vem aqui em seguindo, entra no perfil dela seguindo, sem aplicativo, sem nada, tá esse método aqui e é o seguinte, você vai seguir todas as pessoas que tem esse negocinho aqui de, tipo um simbolozinho da Nike azulzinho, tá? Que é de famoso, tá? Você vai seguir todos esses e depois você vai seguir todos, você vai parar de seguir todos eles você segue e para, automaticamente aqui eu já vou tá ganhando, tá? Vai aparecer aqui embaixo, fica vendo rapaziada pera aí que eu já tinha, já tava com eles seguidos, ó, eu vou parar de seguir eles vou fazer assim, é, vou parar de seguir eles, eu já tava fazendo antes, tá? essa minha conta aqui, ó, eu tava fazendo, começando a fazer com ela, eu tô com 36 seguidores só fazendo isso pera aí, deixa eu parar de seguir todo mundo aqui que eu já tava fazendo antes, tá? pera aí provavelmente aqui eu já vou tá ganhando também, só de estar fazendo isso opa opa, tem um aqui? não tem um, é, eu acho que eu já parei de seguir todos acho que eu já parei de seguir todos beleza parou de seguir todos? volta lá em cima agora você vai começar vamos seguir todos os azulzinhos e você vai ver pessoal, olha o tanto de gente que eu já peguei só fazendo isso, ó, em pouco tempo aqui, eu fiquei aqui uns 7 minutinhos já peguei aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 já eu acho que eu peguei 10 pessoas, se eu não me engano é, peguei ele tava com 36 peguei ali 13 pessoas, cara 13 pessoas, muito fácil, muito rápido tá ligado? então, cara, você fazendo isso no dia aí você consegue pegar 50, 100 seguidores tranquilo e no máximo que pode acontecer é só quando é tomar um um aviso temporário mas isso é só você sair do Instagram e voltar que vai sair então, mano, esse foi o vídeo espero que você tenha gostado tá ligado? se você gostou deixe seu like compartilhe com seus amigos beleza falou e foi e foi Amém.